Resultado em Seja 2017, né? Você que fez o em Seja no finalzinho do ano passado, você está ansioso para saber o resultado e óbvio, ó, pegar o certificado e ó, colocar embaixo do braço, né? Mas olha só, vou situar um pouquinho melhor você, vou falar que situação que está essa publicação do resultado, tá? Esse aqui é o edital, literalmente quando foi publicado a prova, tá tudo escrito aqui, só falta uma coisa, tá? Isso aqui é a nossa Bíblia, a gente lê e estuda claramente isso aqui, item por item, e tem uma coisa só que está faltando aqui, tá? A bendita data de quando que vai sair a resposta, quando realmente que o MEC, o Ministério da Educação pelo INEP, né? Vai realmente publicar o dia, né? Vai sair lá, olha pessoal, pode entrar agora que você vai conseguir ver o seu resultado, e pegar o seu certificado, tá? Quando eu falo pegar o seu certificado, é óbvio, é você que alcançou a sua nota, você que se dedicou a assistir os vídeos, é a fã aqui do nosso canal, está sempre compartilhando, comentando, né? Você deu o seu melhor, você assistiu as aulas, você é nosso aluno, né? Você vai realmente ir lá buscar o certificado. Mas olha só, vou contar duas histórias para você acalmar um pouco, e você vai ver o sentido nisso aí. E antes disso, preciso falar uma coisa para você também. Gente, nós temos várias informações que nós publicamos aqui, que eu publico semanalmente, tá? Tem o nosso site também, que é o Termine Seus Estudos, hoje é um portal de informação 100% dedicado para você, que quer terminar o ensino médio. E olha só, eu sempre falo da importância do link que eu deixo aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail. E talvez algumas pessoas não saibam disso. Tem muitas informações que eu não dou aqui, não dou aqui no nosso canal do YouTube. Eu só mando para as pessoas que cadastraram o e-mail. Tem e-mail que o pessoal faz aqui com informações importantes só para você que cadastrou. Então se você ainda não está recebendo, fique ligado nisso aí, porque a questão da prova do resultado é importante, é óbvio. Sem isso não tem certificação, não tem nada. Mas depois tem alguns passos importantes, tem requerimento, né? Tem algumas burocracias ali, que vai ser muito importante você saber, né? E você receber realmente uma informação de quem realmente domina isso, que somos nós. Então para que você não perca isso, cadastre o seu e-mail. Entre lá na sua caixa de entrada, vai no seu spam. A partir da hora que você abriu um e-mail nosso, né? Respondeu ali, fala ok, estou recebendo todos os outros e-mails, você vai receber também. Essas informações que eu mando para esse grupo aqui, realmente privado, de pessoas que estão interessadas, são informações muito importantes. Bom, você está ansioso? Eu tenho lido vários comentários. O pessoal assim, gente, eu preciso do resultado. Tiago, me ajuda. Como é que é isso? Mas olha só, primeira coisa, você já é um privilegiado. Você já está saindo muito na frente, tá? Nós não começamos a fazer isso agora, já fazemos isso, enfim, há algum tempo já. E aí passaram pelo nosso projeto e mostraram para nós como é a outra realidade que sempre aconteceu, que é o EJA tradicional. Gente, no EJA tradicional, o aluno nosso, o Jean, ele ficou três anos, três anos para terminar o primeiro colegial. E você acha que ele conseguiu terminar? Ele não conseguiu, tá? Por N dificuldades. Ele entrou no nosso projeto, fez a prova de certificação e hoje está na faculdade fazendo enfermagem, tá? Você vai poder ouvir o Jean falando isso. Eu tinha iniciado o primeiro ano do ensino médio e já estava três anos patinando. Começava pelo quanto do trabalho, a gente começava, ficava cansado e não ia, acabava desistindo. E eu fiquei três anos tentando terminar o ensino médio. Fazer o primeiro ano. Eu comecei a cursar enfermagem na Uningá, aqui em Maringá e escolhi o curso certo. E o Guilherme, senhor de 58 anos, tinha parado na quarta série, muitos e muitos anos fora da escola. E olha que história interessante, a esposa dele estava cursando o EJA e aí ele falou, não, esse projeto não é para mim, que ela já estava há três anos fazendo o EJA e não conseguia terminar. Ele veio, entrou no nosso projeto e em menos de um ano ele terminou o ensino médio dele, pegou o certificado literalmente, colocou embaixo do braço e já estava sonhando em fazer faculdade junto com o filho dele, coisa que ele nunca imaginou fazer. A minha esposa, que ela também veio da área rural sem estudo, e ela resolveu fazer o supletivo. Ela entrou e continuou, ela não parou. Ela não concluiu ainda, porque é mais demorado para concluir as matérias todas. Eu vejo que com o passar dos anos, com a minha idade, a gente amadurece, amadurece, a gente tem um objetivo. Sim, e o objetivo é chegar a uma formação, mas ter uma graduação a mais. Então, eu sei que a gente quer as coisas para ontem, mas se conforte com uma coisa, isso poderia e normalmente levaria muito mais tempo. Nós estamos falando de alguns meses aí, talvez alguma semana, nós não sabemos, no edital não tem a data, entendeu? Então, calma, você já optou pelo melhor programa, você já está fazendo aquilo que possibilita, sabe, da forma mais rápida, mais segura para você terminar seu ensino médio. Eu sei que tem gente aí, talvez, perdendo emprego, perdendo oportunidade, recebeu um e-mail essa semana do Vitor, falando, Thiago, eu passei na faculdade, e agora, semana que vem eu vou ter que fazer matrícula, me ajuda. Falei, Vitor, primeiro, parabéns, né? Tenho certeza que você se deu super bem na prova do Enseja, que vai conseguir o seu certificado. A prova disso é que ele mandou bem na faculdade. Aí você pode estar pensando assim, ah, deve ser uma faculdade particular. Ele passou na faculdade federal, no Instituto Federal, fiquei super feliz com ele. Eu falei, agora calma, espera um pouquinho, vá lá, faça alguma declaração que você fez da prova, converse, converse. A faculdade quer aluno e você quer estudar. É uma questão de tempo aí para você negociar, assenta com a pessoa, seja sincero, fala, eu fiz a prova, eu tive, eu espero ter tido um bom resultado. É uma prova do próprio governo, estou aguardando esse resultado. Então, gente, agora a questão de acalmar os ânimos, aguardar, tá? Porque não tem o que fazer agora. Mas lembre, vocês já estão ganhando 3, 4, 5 anos. Isso, normalmente, levaria muito mais tempo, levaria muito mais esforço da sua parte. E, com certeza, acredito que você está perdendo oportunidade, sim. Mas você poderia perder oportunidade durante 3, 4 anos, né? E é isso. Infelizmente, quem não tem o ensino médio completo, quem não tem essa etapa da vida concluída, infelizmente, perde, sim, oportunidade. Porque o mercado de trabalho hoje, ele não aceita mais que as pessoas não tenham terminado o ensino médio. Infelizmente, fecham portas, sim. Mas calma, porque isso é questão de semana, meses, aí. No máximo, aí, existe um compromisso, com certeza, aí, muito mais moral. Não existe nada formal, né? Que nesse primeiro trimestre, aí, fevereiro, no mais tardar, aí, março, tem que sair esse resultado. Entenda a sua ansiedade, mas entenda que você optou pelo melhor caminho, pelo caminho mais rápido, tá? E agora é calma e foco na coisa certa. Não deixe de cadastrar o seu e-mail aqui, deixar o seu curtir, deixar o seu comentário, porque isso é muito importante. Isso vai gerando outros conteúdos aí pra nós, tá? Se você sempre acompanha o nosso canal, não esqueça, é hora de você ir pro nível 2. E o nível 2 é receber as comunicações internas nossas aí. Bom, se você já tem algum projeto, Ah, Tiago, mas eu quero estudar pra concurso, exemplo. Esse dia eu tava conversando com um aluno, e ele tava travado no resultado. Eu falei, mas o que que isso trava você? Não trava nada. Continue estudando pro seu concurso, continua dando foco ali. O resultado vai saindo independente. Você não precisa esperar o resultado do Enseja pra você estudar pro seu concurso, né? Se você já tá mirando um concurso, se você já quer fazer um vestibular que você não fez, continue estudando, tá? Já pega as apostilas se você foi aluno do nosso projeto, se você tem acesso à plataforma ainda, dá uma revisada nisso. E agora é a educação, agora é portas abertas aí pelo conhecimento. Legal? Isso não pode travar você. Se você tá pleiteando o emprego, né? Se você tá pleiteando alguma vaga que exige o certificado do Ensino Médio, gente, é sinceridade, é conversa, é sentar lá e falar, Ah, eu fiz a prova, e a questão agora de dias, questão de semana, no máximo aí um mês, um mês e meio, dois meses, pra que eu tenha o resultado. Se a outra parte falar, Ok, legal, vamos aguardar, tudo bem, se não, bola pra frente, tá? A gente sempre ganha pensando num futuro melhor, a gente sempre ganha, né, com energia positiva. E não compartilhando, às vezes, sabe, dores, amargura, coisa, Ah, tá ruim, tá me atrapalhando, não. Ah, você fez uma grande escolha que é terminar o Ensino Médio. E agora é um tempinho aí, com um pouquinho de paciência, pra que você receba o seu certificado. Bom, era isso por hoje, tá? Vou falar pela última vez. Passo dois agora, que é receber e-mail nós, e você fazer parte de tudo aí, de todas as informações privadas aí, do nosso grupo. Um grande abraço aí, boa semana, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.